Sejam todos bem-vindos a mais uma live de No More Heroes. Eita, o Travis deu uma ajeitada ali. Essa live está sendo transmitida através do nosso canal no Twitch, que é 999 ou 999, você escolhe. A gente teve uma live que eu fiz ontem, né? Tá certo que eu tô falando disso, mas é tudo bem. Que eu gravei, só que eu não avancei nada na história, eu só fiquei fazendo sidequest aqui. Inclusive, eu coletei tudo do mapa, passei todas as sidequests e descobri que as sidequests, elas se renovam. Então, não é sidequest, é esses pontos de evento. Então não adianta nada fazer tudo que sempre vai spawnar a mesma missão de novo, pra você ganhar grana. Eu assisti a live anterior, a de ontem que eu gravei, e entendi como funciona o sistema de progressão do jogo ainda bem, cara. Porque eu estava... Como é que se diz? Desiludido com esse jogo aqui, eu não estava entendendo. O que aconteceu? No final da última live que eu postei, a gente ganhou uma carta com um determinado valor, pra gente depositar esse determinado valor aqui no banco. Certo? Então a gente sai da missão com a, tipo, deposite 100 mil reais. Daí você vem aqui, deposita, e daí libera a próxima missão. Por isso que as sidequests, elas não somem eternamente. Elas precisam estar aqui, pra gente sempre conseguir juntar a grana. E aí, Nico? Então, tipo, o que eu fiz na última live? Eu fui lá, saí dali com a grana certinha, pra depositar aqui, pra prosseguir no jogo, mas ao invés de eu vir aqui, eu fui lá em cima e comprei, como é que se diz? Alguns itens pra nossa espada. E daí eu fiquei sem grana pra prosseguir na missão. E daí eu fiquei perdido, porque eu não sabia que eu precisava de grana pra depositar aqui. Certo? A gente precisa de 400 mil, pra depositar. E como eu fiquei moscando pra cima e pra baixo na cidade, eu coletei mais de um milhão. Então, agora eu entendi como é que funciona o sistema de progressão do jogo. A gente tem que vir aqui, e sempre que a gente for enfrentar um dos dos caras lá, a gente precisa depositar uma grana. Então, aqui, precisava de 400 mil, a gente depositou. Agora é só voltar pra casa do Travis e seguir no jogo. E eu fiquei muito feliz que é assim que funciona, porque ele não te obriga a ir pra sidequests. Você só tem que ter a grana certa e farmar, talvez, o que você não tiver. Mas, pelo que eu pude perceber, geralmente, a grana que você ganha na missão anterior, principal, né, na main quest, você já consegue pagar a parada da próxima missão principal. Então, é tranquilo. A culpa foi minha que não preste atenção direito no jogo quando eu tava jogando. vamos lá. Eita. E aí, pessoal? Olha lá o encontro. O que? O que você disse? someone's rubbing you down? I'll see you later. E aí, meus compadecidos. Eita, que... Ok, né? Curioso que eu vi uma gameplay da versão de Wii, do começo do jogo. cara, muita coisa melhorou da versão de Wii. Tá, de parabéns. Esse porte aqui, teve coisa que piorou, mas teve coisa que melhorou. Uma das coisas que eu mais notei diferença... Opa, encontrou uma carta. Foi o mapa do jogo, ele era dividido em quadradinhos. E era meio estranho. Os ícones ficavam marcados eternamente. Olha aí. no mapa. E aqui eles tiraram isso. Interessante. Ô, Nico, foi uma desgraça a live ontem. Eu fiquei andando que nem barata, que nem o urso do pica-pau lá perdido, sabe? Olha lá, no mapa, vocês estão vendo que tá piscando. Se bem que é dividido em quadradinhos o mapa, só que é uns quadradinhos que dá pra você girar, né? Bem, curioso. Ali o ícone que tá piscando na versão de Wii, todos os ícones ficam marcados no mapa. Então, tipo, não era pra estar só o 4 ali. Era pra estar todos os ícones na lateral e daí quando eu abri o mapa aqui, eles aparecem cada um no seu lugar. Curioso isso. Mas eu fiquei feliz porque a gente vai poder progredir no jogo de uma maneira... Bem, eu vou estar sabendo o que eu tô fazendo. isso é muito bom. Vambora. E eu perdi um botão aqui, ó. Dá pra usar o... um nitro pra gastar as paradinhas ali, igual a corrida. Eu não sabia disso. Cadê o Cícero? Pois é. E aí, Cícero? Vamos dormir só? Estamos no No More Heroes aqui, mano. Vamos ver. Como a gente tá no 4, e a gente já passou no meio do jogo. A gente já passou no meio do jogo. Se for postar essa série no YouTube vai dar uma bela de uma censura. Não, eu acho que tá tranquilo, mano. É... Como é que você diz? É no Desparcial. No Desparcial pode. A Cícero de Massage lembrou uns vídeos. As lives do Geraldão eram bem mais tensas. Que bom, né? Nossa, o Sair é muito louco. Ele é um pouquinho mais lento do que os outros, mas ele causa bem mais dano. A finalização dele é um pouco lenta, infelizmente. Nossa, eu passei várias missões nesse trecho. Eu entendi mais ou menos como entrar no modo... Esqueci o nome do modo. Vou tentar entrar aqui conforme a gente for jogando. Vamos ver se eu consigo. Só tem que entender o botão que faz isso. Mas eu entendi as condições. você está armado, mano? O cara do fundo está... Aí, ó. Darkseid Mode. Isso mesmo. Inclusive, eu coletei todos aqueles pontos rosas do mapa. É só grana. É uma pena. Comprei todos os itens da loja. Sei lá. Tem um monte de coisa. Mas tudo isso é de festa. Nossa, eu rebati o tiro do cara? Caramba. Parabéns. O que é esse barulho? Tem que recarregar. E aí, como é que eu faço? Aê. Capturou mais algum Pokémon. Coletar cartinhas. Ah, não. É vida. Não dá pra gente subir. Ah, não, 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 não. Deu tempo. O sabre é da hora que quando ele liga, ele abre. E daí, quando você vai usar, ele fecha um pouquinho. Então, ele fica mais próximo às alôminas. Espera aí. Pra mim, a avançada vai ter que matar todo mundo, mas eu quero pegar o tesouro. Acabei de chegar em lavanda. Ó. Todo mundo tá adotando as mesmas cores aí no chat? Tipo, ou é roxo ou é amarelo. Pera aí. Deixa eu ver se não tem outra coisa aqui. É isso mesmo. Mas que jogo você tá jogando? Você tá em lavander, mas você tá jogando o quê? Cadáver é muito forte mesmo, ruim, evolui, troca por... Caramba. Pokémon. Pokémon. Vou falar de Pokémon, mas achei Pokémon Shuffle. Ó. Vício nesse jogo. Tô impressionado com KW OP. KW muito forte. Alakazé é mais OP ainda. Mas Alakazé precisa do Kabo Link e precisa trocar. Eita, que que é isso, mano? Epa, sword. Atira especial. Uou, vai ver um fliperama aqui? Caramba. Minha 3 deu boneco. Aê. Qual que é a espada? Caramba. Cadê a minha pontuação? Ah, tá ali em cima. Ah, não. Ah, não. Uou, como é que eu junto o especial? Vai pegar tudo, não. Ah, que pena. Não deu pra acompanhar. Só pra dar uma varrida nesse negócio. Ai, meu antivírus tá pulando em cima da tela. Isso era vivo. Ah, boa. All it up. Power up. Ah, eu vou juntando. Entendi. Ah. Continue, continue. Pô, voltei sem vida, mano. O que dá esse power up aí? Caramba, que loucura. Tô quase com o especial, hein. Joga o especial, mano. Aê, morre todo mundo. Caramba. Novão é daltônico. Eu sou... Um pouco. Ah, mano. Que isso? Ah, mano. Eu sou muito ruim. Que pena. Eu joguei mais legal. Aí, esse é melhor. Tira aí, quero ver. Ah. Não dá pra defender isso. Pô, não gostei desse negócio. Caramba. Eu preciso do especial. Chegamos, chefão. Warning. Warning. É legal, eu joguei tanto. Nossa, eu joguei. Ó, que legal. Tem, ó. Tem muita laranja. Ah, não é amarelo? Que isso que dá essa? Ah, mano. Eu só posso causar dano com isso daqui. Eu tenho tempo pra matar o chef. Usa o especial, mano. Eu não posso usar o especial. Ah. Mati. Caramba. Não mais dá não, hein, gente. Foi mal. É muito tiro. Ah, de intervalo. Ah, por que que eu não posso usar o especial? E se eu for pra trás, hein? Palhaço. Nada acontece. Bem, tem o que fazer. Divertido. Eu não sou bom nisso aqui, não. Aí, quase. O especial que é bom não funciona. Aí, eu atiro e eu defendo. Não dá. Eu vou perder meu tempo. Eu vou perder as vidas e eu vou matar o cara. Isso foi muito ruim, velho. Olha isso. Morre. Aê. Ele vai embora? Foi embora. Deixa eu ver aqui os comentários que eu acabei perdendo. O Marco chegou na live. Seja bem-vindo. Congratulation. A terra. Onde é que eu tava? É o Pokémon. Green. Não sei se tá vermelho pra mim. Ok. Onde tá em laranja. Eu sou o Z. Eu sou o Z. Eu sou o Z. Azul. Diferenciado. Aí, o Marco tá verde. Usar espada pra carregar o especial. Ah, eu tinha que segurar? Não era só apertar? Ué, da vez que eu fui, eu só apertei. Seguindo pra fazer as leves de sexta na Twitch. Ah, esquerda da lavanda foi onde eu capturei o Growly. Talvez tenha o Vulpids. Grande Antônio. Não quer aparecer. Por que ele não quer aparecer? Até no telefone. Vamos lá. Você pode fazer isso. Você está quase na próxima luta. Sim, pra mim também tá na verde. Os vencedores vão estar na segunda luta. Os vencedores também vão progredir. Para o 8º Círculo da hell. Mas você e eu, Travis. Amanhã é a dia de deitar o rival no futebol. O que seria isso? Sempre foi verde. Tenho uma ideia da equipe. Bater nos tiros com a espada e carregar pro seu céu. Entendi. É que tava muita coisa acontecendo e eu não consegui. Presta atenção nos comentários. Foi bom. Pergunta do Japão. Me deu o que me deu o que mais incrível de color gradação que eu vi. Pergunta ao Zê. Não quer vir. Mas ele não vai nos escutar. Venha, Jorge. Estamos esperando você na live. E você vai olhar isso. Hoje você vai ganhar com 2.000% de certeza. Uma noite forte juntos. Amanhã é o dia do choque rei? O que significa isso? Palmeiras de São Paulo. Hoje na real. Ah, entendi. Como eu não acompanho e não entendo nada. Não. Não tinha ciência. De tal magnitude futebolística. Acho que é pra cá, né? Vamos correr. Tenho a ligeira impressão que eu estou no lugar errado. Não estou no lugar certo. Vou dar um save bonito. Panquecas. Máscara. Eu ainda não me conformo com o terceiro do nome dele. O três do nome dele. Suplex. Ok. Novos movimentos. Eu gostaria muito de salvar o jogo. Mas não apareceu o save. Handsome. Vou montar uma equipe atrás do Vapor. Vamos usar o Arlax e talvez Magma. Use o Kingler. É o melhor Pokémon do jogo. É um dos meus favoritos. É um dos meus favoritos. É bem legal. Caramba, o que ele vai fazer? Vem dividir a mulher. Ah, legal. Showtime. O que ele vai fazer? Oi, o assassino. Quiet, quiet, please. O que você sabe? É já o tempo para o último programa. Mas, você sabe, hoje é um dia especial. E você vai ter um voador para os All Fly. Vamos conhecer o En-Ray. É esse maluco? Eu estava vendo umas entrevistas do Suda e é interessante que ele queria fazer o jogo mais violento que ele já viu. Meio que ele conseguiu, só que eu não sei o que é que... Sei lá. Acho que como eu tenho uma pegada cartunesca, a violência é meio que amenizada. Eu estou mandando um tchau só para uma pessoa que tem a plateia. E a pessoa conhece, tá ligado? É um bom nome, verdadeiro. Você tem seus pais para agradecer por isso. Minhas pais são mortas. Ops, tachoso, uma pergunta que não deveria ser atingida. Isso é bem. Realmente, é. Não deixe isso te preocupar. Ah, eu troquei a camisa dele, droga. Ah, eu troquei a camisa dele, droga. Verdade, eu fiz. Eu estava realmente me animando a isso. É o último show, certo? O último show? Eu ouvi você certo? Oh, você ouviu me certo. Harvey, você vai morrer hoje. Aqui, com a minha mão. Let's close the curtains. I hope you aren't being serious. That would be a pity. We still have the main event to unveil. Playtime is over. Ladies and gentlemen. Eita. It's your time. Possivelmente ficar Venossauro Vaporeon. Enchi o Magma. Abra. Eu tive a vencer o tapa-buraco. Então, cara, eu não sei porque eu não te conheço, como é que você diz? Então, se você já fez a parte mais complicada de ganhar o coração da donzela, ou do donzelo, eu não sei, eu acho que tu consegue levar, mano. O mais difícil que você já fez. Concorda? Você tem que dar seu pulo aí. Caramba, apareceu um esquema de censura aqui no meu chat. Que conversa é essa? E aí, meu povo. Nada de palavras ofensivas. O Night Boots não deixa. Tô pensando bem. Acho que vou usar o Dragalist que eu mesmo escolhi, ó. Nossa, era Pelon. É Donzela. Ah, entendi. Não, tranquilo, mano. Donzela? Então é, cara... Você já andou 80% do caminho, cara. Você acha que você precisa de ajuda pra ir mais 20%? Você consegue, mano. Ah, ele vira sozinho. Caso você sabendo que eu queria, não vou mentir. Então não minta. Seja você mesmo. E não, nada de vacilar. Não cometa vacilas. E manda ver. A gente fica trocando coração e escolhendo o nome. Os nossos gatos colocaram. Caramba! Deixa eu entender uma coisa. Qual é a sua idade mesmo, senhor Zibonner? Eu não lembro. Aí, eu acho que eu consegui fugir. Já que tem 80% de confiança, manda fo... Animal de chifres. O que é isso? Pode ver se eu manter minha identidade. O meu verdadeiro, se o Marquinha sobe sempre que eu apareço. Ah, entendi. Entendi. Por que será que ele sobe, né? Aí, belo grab. Você tá indo, cara. Não, não, não. Deixa eu pegar esse item. Ali. Pô, velho. Deixa eu pegar itens. Pô, esse pássaro é forte, hein? Mas é a primeira vez que ele acerta a gente. Pera, 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 pera. Tá, vamos lá. Desculpa, mestre. Ah lá, ó. Acho que eu, talvez, eu tenha conseguido. Ih, rapaz. Ufa. Tá fazendo um miojo. Deixa eu botar a letinha. Benechinha. Vai, mano. Tu já morreu, mano. Vai, vai embora, cara. Esse cara é simples, mas o problema é o hitkill dele. Crer vida própria. O cara vai namorando. Isso é diferente. Tem uma live. Lembrando que a live, todo mundo é fake de todo mundo. É isso aí. Vamos ver quanta grana a gente ganhou. No total. Foi um pouquinho mais de... É de duzentos e... Pouco. Bem, a gente já tem mais de um milhão, então tá tranquilo. O campeão não tem diferença. Não tem ninguém assistindo esse cara. Esse jogo é muito violento, não gostei. Coloca Mario Kart. Uma parada de masoquista deve ser... Pois é. Ia ser legal se eles cantassem. Não tem ninguém na plateia. Ó. O pulo gato. Boa, olha aí. Até o Travis se deu bem. E você aí vestindo duas meias. Não me parece ruim. É verdade. Lovecast tema web namoro. E esse eu não vou poder ajudar, hein. Web namoro não vai dar. Vai ser em mim esse esquema. Foi bem. Dica no teu trampo, pelo amor de Deus. Alguém me explica o que é esse ninguém. Opa. Que jogo é esse? No more heroes, cara. É um jogo de... Com muita violência. E save na privada. Olha aí. Que inovador. E é um carinha que quer ser o primeiro, digamos assim. Então ele tem que detonar toda a galera que está nesse ranking. Aparentemente ele quer impressionar uma moça lá. Então ele mata todo mundo. Você tem que matar os heróis para se tornar o maior herói. Algo desse tipo. Tipo, mate para... Mata todo mundo e você se tornar o herói. Mate os heróis. Algo desse tipo. Sem o nome porque o nome não precisa... Eita. O nome cast de mulheres malucas. Tem que chamar bastante gente. Exatamente. Exatamente. Aí, tá vendo? Exatamente. Ô Marco. Se você não sente pra acidente nisso, você pode... Ai, ai. Boa noite. Eu jogo Naná, mas você Naná. Já vai indo? Quem que já vai indo? Caramba, são tantas cores. Por que vocês estão falando de boa noite Cissus? Ele tá indo dormir? Caramba, mas eu não tô vendo o comentário que ele se despediu. Caramba, eu tô muito confuso com essas cores aí. Você já tá indo, é isso? Olha aí. Pra gente ir pro rank 3, a gente precisa de 450 mil. Entendeu? Então ele tá pedindo pra gente depositar isso. Quando a gente tiver pra seguir na campanha principal. E é isso que eu não tinha prestado atenção. Primeiro de tudo, vamos mudar nossa roupa. Vou colocar a camisa que eu comprei, que era muito bonita. Cadê? Repete minha vida, o quê? Aqui, ó. Miami Bass. Bora, filha? Bora. De repente minha vida, você tá dando certo. Meus amigos triplicaram. Tem um monte de gente. Eita, vou fazer intercâmbio. Ô, louco. Aí sim, mano. Tá aparecendo vaga em mil lugares. Olha aí que maravilha. Liberou mais alguma... Nossa, o quê? Liberou a entrada em... O quê? Eu não li direito. Que droga. Deixa eu ver se liberou algo de... Bem, não sei. Não tem um ícone diferente no mapa. Mas, ó. Tá pitando no mapa o negócio do depósito. Ou seja, a gente já tem grana e a gente pode ir pra lá. É exatamente o que eu vou fazer. Só que correndo. Carisma no controle. E isso tudo... Sentando, chorando. Caramba. Vai fazer intercâmbio. Aí, pronto. Já podemos ir pra próxima missão. Pra main quest. Ah, que maravilha. Tão bom entender o que eu estou fazendo. Se bem que tem tantas outras coisas que a gente pode ver agora. Ah, mas vamos pra cá. Qual coisa eu volto? Tipo... Mas sobe aí, rapaz. Tipo, liberou um sabre novo. Liberou movimentos novos. Mas vamos lá. Enquanto não sai da gangue ainda é mau caráter. Caramba! Que gratuito. Eu saio da gangue, mas não saio de mim. Não, peraí. Eu saio da gangue, mas a gangue não sai de mim. Perfeito. Estou eu lendo tudo errado de novo. Não sai, ok? Ah, mano. Tá vendo esse jogo por uns 25 minutos e eu odeio ele. Ah, mano. Por quê? Jogo tão bonito. Olha só, dá pra... Quer ver um negócio legal? Vou te mostrar. Ó. Você diga nessa, Jorge. Olha aí, ó. Tá na comida pro gatinho. Gatinho vem perto. Come. Dá pra você fazer um carinho. Olha aí, que bacana. Deixa eu ver. Não dá pra fazer outros movimentos? Não dá. Dá pra fazer aqui. Tá vendo? Ah, mano, ó. Tem toda uma... Uma parte... De novo vai aparecer... Ah, de novo vai aparecer uma carta. Aí, tá vendo? Amei. Aí, é isso aí. Beleza. Pegar o busão, é isso? Acho que é mais legal do que The Witcher. Que absurdo. Como assim é mais legal que The Witcher? Nossa, o gatinho foi embora também, né? Olha aí, ó. Todo mundo gostou do gato, tá vendo? Já é o... Game of the Sentry. Vambora. Antes de ir pra lá, eu vou passar só no esqueminha da espada pra ver se tem coisa nova. Se não, a gente já vai direto. Assim funciona. Não uso colocar purê no meu pãozinho. Seu pãozinho? É no cachorro-quente. Não vejo nada de errado em colocar o purê no cachorro-quente, perfeitamente. Um homem sensato. A maioria concorda. Não ser... Eu ponho o purê. Olha, no purê, no cachorro-quente. Tá tudo certo. Tá tudo ok. Eu passei do lugar. Olha, eu tô moscando aqui. Speedbuster. Por um cachorro-quente... Eu não como o porco, então não teria que inventar isso. Olha aí. Gosto... As coisas de colher de novo. Se eu ia ter um soldado... Por quê? Caramba, peraí. A olho, eu vou dar o taunt. Caramba, eu estou lutando com os caras do... E acusar. Esse terno roxo. Vira a tela. Por que não gosta de farofa? Não sei, eu só não gosto. Sei lá. Não, eu não tenho nada contra. Eu só não como. Sei lá. O que tá acontecendo com esse chat hoje? Esse meme agora... Eita. Olha aí. Caramba, da onde você tirou isso, Jorge? Caramba, da onde você tirou isso, Jorge? Influencia diretamente. Imbigo. Todo mundo sabe disso. Olha aí. Imbigo. É no imbigo mesmo. Tirei do você sabia. Mas eu tiraria. Fatos desconhecidos. Tirou do UOL Notícias. A maior... O maior insulto de todos. Ninguém censura. Tava zoando. Tem sentido comer por... O que? Por baixo? O que? Eu nem como purê. Por que você não come purê, cara? É batata, mano. É batata amassada. Tá vendo? Talvez eu que tô errado. Aparece aí, pessoal. Mas eu sou burro. Eu perdi todo o esquema. Vame, meu filho! Nossa, eu vou morrer. Vai matar todo mundo. Pô, não devia ter gastado. Que droga. Ó, e é um 2D, mas não é, tá ligado? Denúncia. Gente, do normal, se quiser comer a batata. Ô, Marco, essa palavra é censurada, mano. Caramba, aí eu vou clicar aqui. Eu tô levando dano no jogo. É que depende de como é que tá. Tá, tipo, moderado o esquema de... De palavras. Isso, tem que estar ativo. Senão eu não posso fazer live. Mano, isso aqui é muito apelão, mano. Olha aí, a gente... O alcance do ataque deles é muito forte. Quatro? Morre todo mundo. Agora vai. Aí, chega. É muito chato esse ônibus aqui. Eu errei, eu tomei dano, mas é burro. Eu vou morrer de novo. Não é? Já bruda no outro. Vamos lá, qualquer coisa. Deixa eu spawnar no mapa, daí eu vou pra cima. Cadê? Caramba. Eu vou deixar o... A parada automática, gente. Na moral. Ok, acho que não vai ter mais, não. Será que eu tenho que ir num lugar específico? Ah, tá. O celular tá tocando. Vamos lá. Descobriu uma palavra censurada. Galera, a notícia ficou triste. Quer saber qual... É pra evitar, pra usar. Provavelmente, que é uma censura... São três letras. Hum... Com a notícia triste, com uma ofensa na língua. Eita. Foi testa e deixa. E quando você está pronto, come dentro. Odei esse jogo porque ele parece que não tem a arte definida. É que a gente tá pegando... Né? O jogo foi feito pra... É... Como é que se diz? Saída de vídeo analógico, tá ligado? Não faz muito sentido. Eu tô jogando ali em HD porque é um port. Olha, tudo sujo com um aspecto de bagunça caótica, assim. Não é muita anarquia pra mim. Outra palavra censurada aqui. Não funcionou, seu traidor. Eita. Eu não sei por quê. Eu não sei responder. Mas, ó... O comentário do... Do Zibone foi bloqueado. Eu não tenho save aqui, gente. Eu queria. Essa palavra é livre. Aparentemente. Sou muito brincalhão. Sim, é livre. Ó, exatamente essa palavra com... Igualzinho do que o Marco escreveu, com QA no final, não pode. Ó, vou permitir... Esse comentário aí do... Do que o Marco fez, não pode. Não sei por quê, cara. Não sei por quê, cara. Até o boot que controla as coisas não faz sentido. E começa a caça-palavras censuradas. Ornitorrinco. Aê, vamos salvar o jogo. Deixa eu pegar umas paradinhas aqui. Da máxima. Tem um troféu no jogo? Caramba, onde é que a gente tá, né? Opa. Que é tipo, use todos os banheiros do jogo. Eu não acerto essa broada. Esse a gente vai pegar. Ó, eu desisto de permitir e recusar. Deve ser por causa do jogo ilegal. Caçar coisas. O Lightboot, me ajuda? Bande esses caras aí do chat. Bande, não tô zoando. É pegadinha. Será que é direto o chefe? Essa cabeça é muito comédia. Você já viu a galera que vai enfrentar a área 51? Eu não sei, mano. Eu não sei nem do que você tá falando, Ziboni. Tô com crise. Eita. É o gato. Não sei que ele vai atacar o gato. Você me afastou por um segundo, Kitty. Master! É o... É o sensei dele. Não se preocupe se isso é um duelo. Não faça algo estúpido. Mas... Eu tenho que te ensinar. Eu tenho que te ensinar. Veja para o Hulk. Me lembre. Master your katana. E a power... Tô pensando em ganhar se fosse mais desafio. Remember. Não! o cara é uma velha o próximo o caramba eu não sei mano eu não entendi a mãe tem uma locomotiva que que é isso bora lá checkpoint Ai, caramba, tá vindo. Ok. Será que tem coisa pra gente coletar? Ah, eu não posso correr, que droga. Então, galera aqui. Como é que eu entro? Aí. Que loucura. Anime Amigos? Você vai no Anime Amigos, mano? Que dia você vai no Anime Amigos? Mas quando que é o Anime Amigos? Pô, vai ter Anime Amigos no Rio. Não vai? Agora ela xingou todos os homens. Para tirar... Pode crer. É verdade. Domingão já teve. Foi no final de semana passada. Ah, então já foi, pô. Pô, mas pelo menos teve no Rio, né? Ih, eu vou morrer. É igual a Game XP. Eu acho que é só no Rio. Eu devia ter em São Paulo, mano. Se tivesse, eu iria. Pelo menos no ano passado, pelo menos não. Cadê a hora que eu tenho mais? Epa, olha aí. Cadê o... Fabrício aí nos comentários? Vou dar uma bicho coitada na sua cara. Aí, ó. Tá vendo? Tá vendo? Ele fala besteira e ele conserta na... Na próxima linha. Entendeu? Não conserta nada, né? Cara, deve ter muito colecionável nesse trecho. Não vou conseguir pegar tudo. Fiquei sad. Na escola? Caramba. Que absurdo, mano. Que absurdo, mano. Ali tem um esperando. Cara, espero chegar até aí. Daí depois vem. Alguém morreu. Ou o outro maluco. Que bom, né? O start dele é mais rápido. Morando no rio. Ainda tem uma lança no rio. Estou chateado comigo. Ó, você não gosta do rio, Marco. Você já foi pro rio? O que você tá entendendo? Esperava mais. É assim que... Ok. Pior ainda. Vamos. Estou chegando na velhinha. Pô, esse cara... Que chato, mano. Aí, quando eu viro em um... A minha espada não pega nem... Nessa área toda aí, não. Aí, fui pra fora. Aí. Tá parecendo que ele tem item. Nem isso me anima. Não sei o senhor nenhum. É dele. Eu não sou jovem, hein. A única coisa boa que veio do rio é o... Deivinho. Deivinho? O que é Deivinho? Entra na calva do Discord, olha aí. E como é que tá o Discord lá do canal? O pessoal entra? Vocês tão conversando por lá? Ou não? Ou não acontece nada? Como é que tá lá? Informe a respeito. Já que eu não reconheço. Esqueci que existia. Ih, eu vou ter que ir pro outro lado. Espera. Ah, velho. Se dá pra defender, tá tranquilo. Eu não preciso ficar entrando nas... Nas portas aqui. eu queria itens ae não acontece muita coisa lá mas vocês já usaram alguma vez pra conversar com o pessoal, sei lá ou não nada acontece feijoada, vamos descansar o canal mas nada Nenhuma interação, nada. Sei lá. Um Manny. Sei lá. Nunca usei. Aconteceu de fazer esse caminho parecer muito menor e esse carrinho é muito mais amedrontador. É verdade. Estava tudo tão mais próximo. Isso acontece de mentirosa. Pelo menos que os caras vão empurrar para fora. Os caras vão para fora daqui. Câmera, me ajuda. Daí eles morrem. É uma boa. Bem menos trabalhoso. Os caras vão ter uma resistência muito alta. E já tem outro aqui. Olha que legal. Cola aqui. Vou mostrar uns esquemas ali da hora. Nem oi tem lá. Não tem nem bom dia. Bom dia. Cola aí. Agora eu vou aquecer o... Aquecer não. Vou colocar a parada aqui no máximo. Dá uma pena que não dá para correr. Ih, o intervalo... Foi para o espaço. Ah, não deve ser assim. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Ih, vai fazer uma... Olha aí. Explode esse negócio de uma vez. Beleza. Eu pensei que ia avançar por aqui. Não se pode mais confiar nas pessoas. Olha aí. Mas aquele dia falou que não tinha a Mickey para entrar na Cal. Olha aí. Não tem. Queria. Mutado. Enquanto eu vi os outros três. Então eu falo aqui. Estou brincando. Do efeito do Minó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu sou um bom homem. E espero que um dia você seja tão bom como ele estava. Conte. Um pequeno presente para você. Tchau. 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 É o que eu falei, tipo, ontem eu fiz a live E fiquei moscando por um tempão Daí eu entendi como é que funciona a progressão do jogo Tanto é que eu tava odiando isso no jogo Da maneira que eu tava entendendo Mas eu tava entendendo de errado A gente não vai precisar ficar focado nas sidequests mais Aí já chegamos no 3 já As ações duravam 2 horas e o chefe e uma É verdade Teve live que eu só matei um Só um trecho aí ganhamos um troféu Só um trecho já vai pra batalha É, ainda bem, né Tipo, essa batalha foi muito simples Não teve batalha nenhuma, só Andei, ainda bem que o tipo O tiro da velha não causa dano Se você defender, então Só no final ali que eu tomei dano Português, ação, mundo aberto, aventura Eu não sei se esse jogo é mundo aberto ou não Eu classificaria ele como sandbox Nem sandbox, eu acho Só aventura Bora lá ver quanto eu preciso Nossa, só a cabeça Pra os óculos Ó, agora pra gente avançar A gente precisa de 500 mil A gente tem Então vai ser tranquilinho, mano De avançar no game Vamos Eu vou dar uma passada nos locais Pra coletar as coisas Tipo técnicas novas Alguma atualização da espada Ou entregar a espada que a gente encontrou lá pra mulher Vou tentar ir na academia Só pra gente ter o upgrade da força Dá pra ficar mais fácil as batalhas E os trabalhos e a side quest a gente deixa tudo quieto Vou fazer tudo em office daqui Porque Ó, ficou verde ali Ó, que da hora Que não Não vai ser mais parte da live E daí a gente avança no progresso do jogo Isso é excelente Já vamos depositar a paradinha ali Ah, nem precisava desse negócio Tô preso Socorro Aí, ufa 500 na mão Beleza E vambora Nem vou entrar nesse negócio Vamos direto Vai ter uma cutscene aqui E a gente Eu acho, né Pelo menos tá tendo desse jeito Não vai ser diferente Tem a impressão que ele entra no quarto errado Que eu posso interagir tanto com o ponto Quanto com a porta Uma pomba Pomba-avião What the hell is this all about The rank 2 match will be a destroy stadium Aren't I a hard working girl Huh Not the baseball stadium again Okay, Sylvia Only two more to go I'm going all the way That's a promise Vamos embora Vamos embora É uma moça, então É curioso que na capa do jogo Tem... É... Uma... Tem quatro mulheres Dessas quatro mulheres Eu já enfrentei duas Então... Provavelmente as outras são as que estão faltando Então talvez um semi-spoiler Na capa Não sei Do jogo Então bora lá Mas eu fiquei feliz de aprender Como é que o jogo funciona Porque na live de ontem Eu fiquei tão triste Fiquei tão triste não Fiquei bolado Porque as coisas não Estavam dando certo E na minha cabeça O jogo era muito ruim Mas não Agora eu estou feliz Eu não sei, cara Eu estava pensando em pegar o switch Mas agora eu não sei Parece que vai ter uma Revisão de hardware nele Sei lá Eu queria que eles Anunciassem algum bundle Que só saísse com essa nova revisão Daí eu pegava Porque se você ficar tipo Ah, vou esperar lançar isso Vou esperar lançar aquilo Mano, eu não vou comprar nunca Esse videogame Onde eu entro, né? Deixa eu ver Ah, já sei por onde eu entro O cara está me ensinando A pular parede Pô, mas eu não preciso Ah, eu preciso Caramba, será que eu posso Pular os outros esquemas Lá do outro lado da cidade? Vou tentar É isso Dos policiais É que tem Parece que tem um esquema Que você tem uns companions Também Eu gostei do Astro Chain Talvez seja um jogo genérico Mas eu gostei sim Será que vai ser Eu não sei, mano Eu achei ele com bastante Como é que se diz? É um jogo com bastante Personalidade Ah, eu apertei O botão errado Cara Está na minha lista do switch Olha aí Boa Eu quero ver mais gameplay dele ainda Mas tipo Eu já coloquei uma Boa Um limite Eu vou pegar o switch Até no máximo 20 de setembro Quer dizer É Não passa dessa data Porque é setembro Que lança o Zelda Eu não estou muito Como é que se diz? Não é o Zelda Que vai me fazer Comprar o console Mas eu estou Muito mais empolgado Pelo Luigi's Mansion Mas eu ainda estou Na esperança De um bundle E se aquele Se o switch light Tivesse Se ligasse na tv Mano Ia ser a coisa Mais perfeita do mundo Mas não liga Então é um lixo Não Não é um lixo não Mas Não é pra mim Caramba Eu tenho que pular aqui também? Tô louco É só interessante? Como assim? Eu peguei ranço Desse jogo Por que o que? Ah entendi Por que? E aí Não pulei Eu estou indo Pro segundo Estou tentando Entrar nesse Estádio maldito Que a gente Enfrentou o outro Pago Aê Bad girl Já sei qual que é O visual dela Porque é que está Na capa aqui É uma mina que Gosta de Eu não vou falar isso Tirado de contexto Não vai dar certo Mas Vou cair em derrubar Aqueles caras Vai 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 Não 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 Como que? Olha isso Cara O tiro Do maluco Me prende Não faz Nenhum isso Tá bom Olha aí Já spawnou um palhaço De novo Sai do barulho Aqui Da volta As cartinhas Isso Bem O da frente Já sumiu Cara Do lado Não acertei Do fundo Ah Errei Espero que ele não esteja Spawnando Tem um aqui Mas como é que vai fazer curva Ah Não cai da moto Cara Só te peço isso Ser humano é impressionante Mano os caras estão Spawnando todos De novo Cara Olha Essas moedas Que fazem o jogo Travar Travar a imagem Pegar as outras coisas Aqui Tem mais um O que é que vai fazer curva Tá faltando um só Ou dois É Tem um no meio também Aí Foi Eu acho que o cara Tá spawnando outro de novo Aí O cara Spawnando na frente Cara Difícil de ajeitar A moto Aí Não vira A moto Te enfermo Aí Nossa O cara Spawnando Que raiva Acabou? Boa Foi Acabou eu acho Deixa eu colher Tá tudo que tem em volta Vou ter que sair Volto Mas eu não garoto Valeu Nico Boa noite Cara Se der tudo certo Eu faço a live amanhã Uma boa noite Eu acho que é isso O que mais a gente vai fazer aqui Eu não posso descer Então eu sou obrigado a cair da moto Ou vou ter que matar os minions Tem que matar um número então De oponentes Dessa maneira Aê Chegou Nossa imagem travando É uma maravilha Spawnar O maluquinho Quando ele tá no chão Ele fica intangível É Então eles deixaram a live É verdade Essa galera Gostou uma balança Marcos com K E U E S Eu percebi Que eles subiram Olha aí Fechou? Fechou Aleluia Pra cair ali Não tem save Eu nem consigo ver o mapa Eu não consigo descer da moto Consigo Partiu Tá tentando não dormir Referência Ao Android 9 As referências Opa Tem coisa atrás Tem Telefonema Caramba 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 Guarda O troféu de platina É Esse é o nome Guarding of madness Tem uma máscara aqui Tem uma máscara aqui Vamos pegar Se for pegar algo pra comer Vai levar uns 5 minutos pra voltar Vamos dar Vamos dar aquele save bonito E bora pro último chefão Provavelmente eu perco Não é a primeira vez Mas Mas Vamos A gente aprende Como que funciona Eu pensei que ia ser um esquema de De rebater a bola Mas parece que não De Baseball Não sei né Vamos ver Não quero perder a luta De qualquer jeito Eu acho que não ganho de primeira Não Eu não sei se teve algum Que eu ganhei de primeira Eu não sei Ah A última Aquela velha gorda Mas também Porque ela era muito fácil O difícil era chegar nela Só Vai spawnar todos os baús De novo Lá na parte de fora Spawnou os baús Ah Spawnou Os que não tem item Vambora Chefão Isso é louco Eww Que dia Eu preciso de uma bebida Tô Ficando Ficando Espere um minuto Ah 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 Estou vivo de novo. Quer uma bebida? Vou passar. Pop quiz. Por que sou tão fria? Seriamente, não importa quantos que eu toco, é tudo o mesmo. Eles vão pagar. Sim, com suas vidas. Você é uma garota ruim. Você não tem o direito de me olhar assim. É apenas um trabalho. O brilho diário. Você não é um assassino. Você é apenas um pervertido e matando. Na essência, eles são o mesmo. Não vá pensar que você é melhor do que eu. Você acha que você é fria. Quem você acha que você é? Vamos lá! Vamos lá! Valendo! Calma! Calma! É, ela estava atacando de cima. Aiêêê. Era minha primeira vez que ele funcionou. Beleza. Boa, ela entrou A gente tá muito rápido Aê Olha, eu deveria ter Continuado a atacar, anota aqui Maldita Boa Esquebrou no momento certo Só vai dar bom, hein Vai, deixa eu passar Lá vem Só demora pra iniciar E aí, câmera, me ajuda aí Aô Ela tirou três quadradinhos só Aí, ela defende metade O que que aconteceu? Lá vai Vou ter que me afastar Eu não tô três Aí Bora Não pega o item dessa caixa Tá maluca Entordou com o primeiro Boa Boa Errou Errou Como que eu carrego Pronto Levanta aí Eu não vou perto de você nunca Não vou nem carregar Vai Vai Boa Quase Podia causar drone nela, né? Olha aí, ela tá atordoada Deu tempo Deu tempo Boa Eu vou precisar pegar a vida daqui a pouquinho Ah, que mentira, velho Pera Pera, meu filho Corre Quanto de vida isso aqui vai dar Ai, que peru tudo Assim pra trás Saco Ah, que ótimo Ela não sempre é certa ou não? Bem, eu tô intangível Vai andando pro lado Por que esses caras não morrem, mano? Bate de cabeça no esquema Boa Bora lá Bora lá Boa Tô preso Vamos, minha filha Tu não vai atordoar, não? Agora vai Não, ainda não Boa, atordoar Eu não morri, né? Ah, não É o segundo momento Esse negócio me assusta Tem um blur Nas imagens É bizarro Vamos lá Não posso errar o timing Só vem correndo no começo Só não corre pra lá Boa Boa, boa, boa Fica aqui, minha filha Ai, eu me afastei muito Fica caída aí Que ninguém se encontra com o céu Aê Tô parado ligando a tomada ali Vamos lá Olha aí, não pega Não aparece pra dar o grab Droga Mais um Tô protegido De qualquer coisa Bora lá Caramba Não sei o que eu consegui Tá resistindo Firme e forte Que medo Vai, minha filha Dá uma investida Mas peraí Para perto de mim, né? Ah, não Não volta pra lá Ai, caramba Da segunda vez Um monstro Eu tenho que continuar Atacando Ai, que bom Eu queria ali do lado E tacar os caras Acho que a barra de vidro Do chefe Deve ficar fixo Em algum canto da tela Pois é Um pouquinho confuso Desse jeito Ah, mas Pelo menos Acho que Eu já me acostumei Mas é que é meio estranho Mas, né? Cara Não dá tempo De reagir, mano Eu tenho que estar Muito longe Eu tenho que rebater De muito longe Senão não vai funcionar Vem, vem Vem pra cá Não vai Aí Finaliza com aquela reta Boa Ah, mano Fica mais um tempinho Ah, de novo Vou bem longe Ah, que bom Que raiva Ai, ai Ela fez uma investida ali Pão, minha filha Faz o negócio direito É isso aí Aguarde, confia Tô chorando Pega uma latinha Ataca na cabeça dela Caramba Quase que não pega Tá no limite Olha Maldita Quase que eu Dispassar Pera Tudo muito confuso Aqui Meu chapéu Aê Nossa, até que ela não usava Muito tempo Aê Aleluia Cara, por enquanto Pelo menos em relação A mecânica De batalha É o chefe mais legal do jogo Olha isso, velho Mas é apelão Alguns movimentos Bem apelões Eu não vou perder Eu nunca vou perder Eu me derrubo Você ganhou Sim, eu ganhei É isso aí Quarenta e seis minutos Pra matar Eu Pra enfrentar Eu Perdi Alguém Trezentos e trinta Ficamos com um milhão Eu gastei umas três Ou quatro vidas Vou coletar as coisas Que eu não consigo Aí vai ser um verde Um pouco mais claro Pera que eu não quero ir embora Quero mais coisas Quero coração Não, coração eu já coletei Não tem mais nada Pra coletar, mano Ah, que pena Nossa, olha essa imagem Cortando Maravilha Esse porte Está horrível, hein Duas horas e meia De live Pô, mas foi legal Essa live Foi a live Que eu joguei Com mais empolgação Porque agora Que eu aprendi Como é que o jogo Funciona Eu estou Não sei Estou começando a gostar De algumas coisas Do jogo Estou em segundo Será que a próxima live vai ser a última? Eu não sei Eu não sei Mas só temos mais um desafio Aparentemente Não sei o que vem pela frente Tá aí o troféu Vamos ver se tem mais alguma cutscene Provavelmente tem E daí se tiver que juntar mais grana E fazer mais coisas Não vou direto pra cá Salvar o jogo Maravilha Então é isso Eu finalizo a live por aqui Eu agradeço a companhia A companhia de todos E não percam a próxima live Falou